Bem-vindos ao Mundo das Armas, hoje falaremos sobre as pistolas Taurus TH Hammer. A fabricante brasileira de armas de fogo, a Forja Taurus S.A., começou a vender em 15 de fevereiro deste ano sua nova linha de armas, a linha Hammer, modelos já esperados no mercado nacional. Que foram anunciadas no ano passado e que apenas agora puderam ser colocadas à venda. Robustas e precisa, elas são equipadas com mecanismos de disparo em ação simples e dupla e cão externo, garantindo a segurança ao usuário. O design do punho antiderrapante e do gatilho oferecem melhor ergonomia para empunhadura. O indicador de munição na câmera e as teclas ambidextra facilitam o manuseio desse armamento. A TH Hammer também oferece trilho para acessórios. A nova linha MESCLA, tecnologia de ponta brasileira e internacional, possui alto poder de fogo e facilidade de manutenção. As pistolas TH Hammer são oferecidas nos calibres 9mm, 8.40 Smith & Welson e 380 ASAP, com versões full size e compacta. As armas foram desenvolvidas especialmente para o mercado policial e militar, seguindo os mais rígidos protocolos de teste de resistência e segurança. A pistola TH é um salto à frente em termos estruturais. O batente do cão e o ferrulho são produzidos em aço liga com acabamento superficial e mercilizado, que proporciona maior proteção contra oxidação e maior dureza superficial. O novo suporte central, o retém do ferrulho ambidestro, um novo sistema de fixação e o tirante de gatilho mais reforçado oferecem mais robustez ao sistema. O conjunto do suporte do cão e o perfil do gatilho foram projetados para oferecer um disparo suave e preciso. Antes do lançamento, as pistolas passaram pelo novo e mais rigoroso protocolo de homologação da Taurus, que contempla 10 mil tiros com munição CBC Gold e prova de queda a 2 metros de altura contra piso metálico. As armas possuem também um eficiente sistema de estancamento contra pó, areia, lodo e lama, atendendo normas internacionais de resistência ao ambiente. A Taurus Hammer TH-40 veio para dar uma nova cara à empresa e nos últimos anos passou por diversas críticas e processos judiciais por conta de supostos problemas de funcionamento de suas armas. A Taurus Hammer é esteticamente parecida com a série 800, porém internamente seu mecanismo é totalmente diferente. As principais diferenças entre a Taurus Hammer e a série 800 são um mecanismo intercambiável entre outros modelos da mesma série e seu mecanismo em blocos. Ou seja, para realizar a troca de uma peça é necessário fazer a troca do jogo inteiro, evitando assim que uma peça desgaste mais do que a outra, o que poderia ajudar a causar mau funcionamento no armamento, além de também ser mais fácil fazer sua manutenção. A série TH conta ainda com outras novas características, como um novo retém do ferrulho, com um eixo de mecanização mais longo e ancorado por um parafuso, reforço na estrutura do suporte central da arma, alteração na ergonomia do gatilho, melhorando o desempenho durante os disparos, tirante do gatilho estampado e com sua estrutura reforçada. A trava do percussor da Taurus Hammer também foi alterada, e seu perfil de acionamento agora é maior e produzido em um material altamente endurecido, promovendo maior segurança contra disparos ascendentais. A resistência da mola do extrator foi recalculada, proporcionando maior segurança durante a extração de cápsulas vazias da câmara de combustão da pistola. O extrator passou a ser fabricado, garantindo também suas dimensões e resistência. Além disso, o cano também sofreu alterações em suas dimensões e ganhou um novo processo de usinagem. A TH-40 conta ainda com um cano de 4 polegadas, corpo em polímero, carregador bifilar com capacidade de 15 mais 1, altura de 147 milímetros e comprimento total de 195 milímetros. Seu peso sem carregador é de 800 gramas. A Taurus TH-380 é uma pistola indicada para uso civil, que atende aos principais requisitos de uma boa arma para defesa pessoal e patrimonial. Punho ergonômico com back straps intercambiáveis ajudando a empunhadura da TH-REME a diferentes tamanhos de mão. Sistema modular de peças, permitindo reparos muito mais simples, mantendo assim o picamento sempre como um novo. Teclas totalmente ambidestras, desarmador do cão, retém do ferrulho, retém do carregador e alavanca de desmontagem totalmente ambidestras. Sistema de miras com tríptil, proporcionando melhor visualização das miras em condições de pouca ou nenhuma luz. O comprimento do cano é de 108 milímetros, o comprimento total de 195 milímetros, tem uma altura de 152 milímetros, com peso de 800 gramas. Vou desarmar com o desporto. Vou desarmar com o desporto. Ex Dazu! Over o número 1 Forne o desporto. Forne o déT Vamos começar a sequência em ação dupla e deixando a arma então fazer a sua ciclagem normal a partir de agora. Vamos lá. 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 Vamos lá.